Atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta, atura... E aí DJ Lua PJ, cê é gracinha porra, cê é gracinha porra Gostar de se aventurar, quer se adora aventureira Gostar de se aventurar, quer se adora aventureira Então senta na minha madeira, então senta na minha madeira Então senta na minha madeira, sentando e quicando a noite inteira Então senta na minha madeira Então senta na minha madeira Sentando e quitando a noite inteira Então senta na minha madeira Então senta na minha madeira Sentando e quitando a noite inteira Bate o cavafo, a anulança Eu fumo numa vela Ela gostou de mim E eu gostei dela Vou passar roçando o pau na terra e cadela Vou passar roçando o pau na bunda dela Vou passar roçando o pau na gera e cadela Vou passar roçando o pau na bunda dela Gostar de se aventurar Gostar de se aventurar Então senta na minha madeira Sentando e quitando a noite inteira Então senta na minha madeira Sentando e quitando a noite inteira Então senta na minha madeira Sentando e quitando a noite inteira Então senta na minha madeira Sentando e quitando a noite inteira Então senta na minha madeira Sentando e ficando a noite inteira Bate o cavaforando lança Eu fumo numa vela Ela gostou de mim E eu gostei dela Vou passar roçando o pau Na txereca dela Vou passar roçando o pau Na bunda dela Vou passar roçando o pau Na txereca dela Vou passar roçando o pau Na bunda dela Vou passar roçando o pau na tereca dela Vou passar roçando o pau na bunda dela Vou passar roçando o pau na bunda dela